O que ele vai aprontar, isso? Demorou aí? Ai, desculpa, demorou. E aí, demorou? Então, vou ficar por aqui. Vou limpando o bueiro, tá cheio de ratazana aqui. Rato? É, grande. É, o pessoal tava comentando ali, assim, mas a gente vai. Ai, então vamos subir aqui, tá acontecendo. O Imbolana vai aprontar, o que ele vai fazer? Vai dar um susto, vai dar um susto de quem tá lendo, é isso? Você assustou? Ai, ai, ai. É uma ratazana, né? Ele quer apanhar, ele quer apanhar, ele quer apanhar, ele gosta de apanhar. Calma! Choro de rato aqui. Rato sério? Norm. Nossa, vamos lá. Pode ver, eu tenho o meu de pato, tá lá? É. Então, eu comprei essa revista aqui, nossa, muito legal. Ah, o Imbolana tá com a Adelita, né? Ih, essa aí, então vai levar um susto, ela tá tão distraída. Ela tá tão distraída que ela vai tomar um susto grande. Ela tá tão distraída, lendo. E você se assustou? Claro. Mas é graça, não é se passa na perna, não tá assim? Como é que é? Ih, olha, olha só, olha só, olha só. Calma, calma, peraí, é só um fato só. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, calma. Ali, tem uma câmera ali, olha lá, dá uma olhada. Ali, olha, uma câmera do SBT. Ai, ai, depois desse susto, fica essa vez de câmera. Olha, o rato, porra, onde tá o rato? O rato subiu. Com a cheira, só perdeu esse rato que subiu.